Resolvemos vir aqui e para abordar a questão do mar, a questão da política portuária, a questão da política marítima europeia. E sobre a política portuária, neste mandato anterior, rejeitamos uma proposta da Comissão precisamente porque não tinha em conta as realidades regionais, designadamente destas regiões, não tinha em conta as condições dos trabalhadores, não tinha em conta o emprego. E por isso foi rejeitada. Mas nesta vamos repegar, a partir de uma publicação da Comissão, a política portuária, tendo sobretudo em conta a necessidade da política portuária europeia ter em conta as especificidades das regiões, especialmente das regiões ultraperiféricas como a Madeira, os Açores e as Canárias. E tendo antes de mais em conta a necessidade de que os portos na União Europeia e também nestas regiões devem ser consideradas plataformas e, portanto, são centros de interligação entre os vários sistemas de transporte. Marítimos, rodoviários, aéreos, tudo isso deve ser tido em conta. Por outro lado, é necessário que as políticas portuárias tenham em conta também a necessidade da mobilidade em todo o espaço europeu. Não é aceitável que um mercado único tenham barreiras como se tivesse de haver alfândegas do porto do Fonchal para o porto de Lisboa para o porto da Mestardão. Temos de retirar estas barreiras para que o transporte marítimo, que deve ser estimulado porque é menos prejudicial para o ambiente, seja estimulado não apenas para a Europa continental, mas para a Europa aqui ao lado, para as regiões da Macarronésia, Madeira, Açores, Canárias e até Cabo Verde, que deve ser estimulada, como tenho dito, ainda hoje houve uma homenagem ao doutor Nélio pelo que ele fez na Sud, mas há muito mais a fazer em matéria de transportes. Por outro lado, também não queria deixar de dizer que nesta política portuária é preciso ter em conta as áreas ultraperiféricas e nestas regiões é preciso que sejam permitidos os auxílios estatais e é necessário que alguns investimentos de Estado possam ser considerados como medidas de apoio a estas regiões ultraperiféricas na perspectiva de uma melhor coesão económica, social e territorial, mas é evidente que já não se compreende auxílios estatais, investimentos públicos quando há apenas um operador. Esta é uma das questões para nós essenciais. Por outro lado, entendemos que o pacote marítimo, que foi aprovado recentemente, ao fim de muitos anos e que foi relator das obrigações de Estado de Bandeira, foi importante para os passageiros, criou as medidas de proteção dos passageiros, não só em caso de atraso, mas em caso de acidente ou de incidente, ele ser indemnizado condignamente, entendendo eu que ele deve ter direito a uma indemnização independentemente ainda da averiguação das responsabilidades. Por último, gostaria de lembrar a política marítima que deve permitir grandes investimentos, muito emprego no mar, seja na pesca, na investigação, no turismo, nas zonas costeiras, mas há também investimentos que não devem ser feitos e este aqui é bem um exemplo de uma má aplicação de dinheiros europeus, de dinheiros do Estado, de dinheiros da região. É inadmissível que um investimento deste tipo, que deve andar na ordem dos 50 milhões de contos, esteja aqui parado ao fim de anos e não se perspetive uma saída séria para isto. Isto leva-me a pensar que também deve haver maior controle, maior fiscalização por parte das regiões, designadamente do Governo e do Parlamento Regional, do Estado, que é quem tem a responsabilidade da fiscalização e do cumprimento dos objetivos das políticas comunitárias e também da instância europeia, o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia, que foi aliás chamada neste mandato à atenção para saber se os fundos que são atribuídos para a política da Estratégia de Lisboa, para a política da investigação, para a política de combate ao desemprego, se servem esses objetivos ou pelo contrário são feitos apenas para permitir grandes inaugurações, grandes obras públicas à moda de regimes que hoje não contam, hoje não têm lugar na sociedade global como aquela em que vivemos.